Estava escutando uma entrevista do ex-presidente Lula à rádio Gaúcha, né? O Lula foi enfático, né? Foi questionado sobre o Alckmin e falou o seguinte, olha, já escolheram muitos vice, mas olha, tem uma relação maravilhosa com o Alckmin, sempre me lidem muito bem com ele, com o Serra, com a Ieda Cruz e tal, e vamos ver para qual partido ele vai se filiar, para ver se a gente consegue dar andamento nessas conversas e quero construir uma chapa para ganhar a eleição e para mudar o país. Deixou claro que ele estimula a filiação do Alckmin ao PSB para que seja um aliado, eventualmente vice. O importante é ganhar essa eleição. É importante não, é fundamental ganhar essa eleição. O Brasil vai imaginar um Brasil com mais quatro anos de Bolsonaro? Deus me livre, não é? Imaginar um Brasil com Sérgio Moro? Deus nos acuda, não é? Então, olha, o negócio é abandonar... Eu sou agnóstico, mas apelo a todos os deuses do mundo que Lula vence essas eleições. Ele foi questionado sobre a política de preço da Petrobras, você vai mudar? Vou mudar. E qual a política de preço que você vai implantar? Aqui foi adotado em oito anos de governo. Aqui ele já fez. Aqui ele já fez, quer dizer, ele tem resposta. E a gasolina não era dolarizada, e muito menos agora que o Brasil se tornou autossuficiente, enfim. Então, ele colocou essa questão. Então, ele disse, olha, a gasolina é a inflação, não faz o menor sentido esse preço de gasolina? Diesel, gás de cozinha. Ou seja, anunciou o fim da farra dos acionistas privados, da Petrobras. Aí a imprensa é muito previsível, né? A imprensa perguntou para ele também sobre... Ah, os ditadores de esquerda, Ortega, tal, parará, parará. Ele virou... Ele deu uma resposta mais tranquila. Ele falou, olha, por que vocês nunca se incomodaram quando eu fui preso injustamente para não ganhar uma eleição? Ah, não, veja bem, mas o senhor foi julgado... Bom, mas foi julgado por um juiz parcial, que todo mundo sabia que era parcial. É bom ir se acostumando, porque a coisa está andando celere. Eu acho que vai ter reações, vai ter aí um ranger de dentes nas áreas do PT, mas isso acabará sendo assimilado. Acho que o Lula está certíssimo e a hora é agora, quando tentam fazer do Moro o fato novo da eleição, e aí o Lula vem com um fato novíssimo, né? Vimos, eu vi aí na nossa home até o Merval reconhecendo que esse é o grande fato novo, porque com o Bolsonaro em queda livre, o Bolsonaro está no seu pior momento de popularidade. Atlas mostrou ele com menos de 20% de ótimo e bom, né? Você tem aí uma situação em que, se o Bolsonaro cai muito, o Moro pode encostar e ultrapassar, né? E aí vai ter aquele todos juntos com o Moro contra a Lula, né? Então, o Lula tem que se calçar, fazer uma chapa forte mesmo, construir as condições de vencer, seja Moro ou Bolsonaro no segundo turno. Agora, o que você pergunta, sem fugir da pergunta, é se o Alckmin tornaria o governo menos reformista, porque revolucionário o governo não é. O governo de via eleitoral é um governo de reformas, de mudanças importantes, mas não é um governo revolucionário. E as reformas que o Lula está encaminhando e que estão no pré-programa de governo, que é aquele programa para a reconstrução do Brasil, mas ainda não é o programa eleitoral, o programa de governo eleitoral, mas as linhas gerais estão ali, tanto o Alckmin como ele já disseram que não há questões intransponíveis. Os dois já disseram isso, que eles não têm entre si questões intransponíveis. Então, se nada é intransponível, se eles podem se acertar sobre as questões essenciais de política econômica, de política ambiental, de política social, de política energética, como essa aí, tenho certeza que o Alckmin também apoia a mudança na política de preço da Petrobras. Tchau, 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 tchau.